E as obras do protótipo de engenharia sustentável da Unifev continuam. O projeto da instituição foi aprovado pelo CNPq e pela Vale no ano passado. O projeto engenharia sustentável já está no terceiro trimestre. A casa está sendo construída na cidade universitária da Unifev e tem apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e da Vale. Aos poucos a casa vai tomando forma. Ela que será sustentável vai mostrar como, por exemplo, pode ser gerada a energia da própria residência. Ela também será toda automatizada. O dono poderá, por exemplo, ligar ou desligar a distância o ar-condicionado. Nós vamos deixar a casa um pouco mais inteligente. Nós vamos deixar, por exemplo, sistemas de iluminação de acordo com o usuário que estiver entrando, alguns sistemas de economia, de energia. A própria geração de energia solar, também para alimentar esses componentes que nós estamos implementando, vai ser através de energia solar, que é uma forma de nós já começarmos a mostrar para os nossos alunos também em laboratório como é que nós podemos fazer essa economia de energia também de uma forma bastante eficiente. É uma casa já para o futuro próximo, presente. Sim, sem dúvida. Agora, com esse problema nosso, com os rios nossos muito baixos, então quanto mais energia nós conseguimos economizar e quanto mais conseguir aproveitar outras formas de geração de energia também, isso se torna muito mais eficiente, muito mais viável para as novas residências. Além do curso de Engenharia da Computação, professores e universitários dos cursos de Engenharia Elétrica e Eletrônica e Civil também estão envolvidos com o projeto. Nesta fase, quem acompanha a execução de maneira mais presencial são os graduandos de Engenharia Civil. Somou-se o trabalho da área da Arquitetura, nós estamos falando de Engenharia, mas não podemos esquecer também da participação do curso da Arquitetura, que estudou, definiu um espaço, um projeto, no qual poderá ali estar sendo inserido todos os aspectos envolvendo as engenharias. Assim que finalizada esta fase da obra, será a vez dos alunos de Engenharia Elétrica e Eletrônica, juntamente com os da Computação, prosseguirem com a próxima etapa. Cada vez que tiver uma situação nova, algum dispositivo que entre no mercado, nós podemos implantar no sistema da casa. A casa vai ser tipo aquelas casas do futuro mesmo. Sim, realmente. As pessoas que virem visitar a casa vão ter uma interação com ela, na parte como um todo. Tanto na parte da construção civil, da elétrica, da eletrônica, da parte da computação. Então, todos os percalços, todas as etapas da casa vão poder ser visualizadas e interagir com essas partes na visita que essa casa proporcionará às pessoas. Por meio do projeto, os graduandos da instituição conseguem colocar em prática os conhecimentos obtidos em sala de aula. A iniciativa também tem como objetivo estimular o interesse dos estudantes do ensino médio pelos cursos de engenharia.